Como espelhar o seu telefone na sua TV Box de um modo simples e fácil? Cara, esse é o mais fácil que existe. Na TV Box você vai estar baixando esse aplicativo aqui. Ou pode tentar esse aqui, ou esse aqui também. Mas o AirScreen é melhor. No seu celular você vai baixar esse aqui, o Screen Mi Home. Todos estão lá na Play Store. Abra o aplicativo e coloque para iniciar. Ele vai ficar nessa tela aqui, aguardando uma conexão. Conectados no mesmo Wi-Fi, então abra o aplicativo de Start. Aqui ele vai procurar a nossa TV. Ele já achou. Clicando aqui, ele vai pedir uma permissão. E pronto. Já vai se sincronizar com a tela. Vou sair aqui. Você vê que é bem rápido, não é assim. Não é a velocidade do mundo inteiro, mas tem uma boa resposta. Um delay bem interessante. Então quais são as possibilidades? As possibilidades são infinitas. É o seu telefone na sua TV. Dá para jogar, assistir, espelhar. Qualquer coisa do seu telefone na sua TV. Vai ter um delay? Vai ter um delay. Mas é bem leve. É menos de um segundo. Eu acho que dá para aproveitar e ter uma ótima experiência. A gente está com o aplicativo de conteúdo online. Olha ali. Eu estou tocando aqui na tela e está tendo uma resposta tátil lá na TV. Aqui em cima, ele dá o fluxo da sua internet. Quando aparece esse sinalzinho aqui, é porque teve uma queda na conexão. Quando ele não aparece, a resposta é bem legal. Eu não sabia que tinha a série do Círculo de Fogo. É uma série mesmo. Vou mostrar aqui para vocês. É uma série. Vou estar dando uma testada aqui e vou passar a assistir. Temos aqui, quase em tempo real. A gente está podendo acompanhar na telinha aqui. Deixa eu tentar focar. E está passando ali. Olha como é bem bacana. Sabe qual é a melhor parte? O áudio sai da TV. Olha. Cara. Está legal. Dá para assistir. Oh, internet ruim. Estou deixando passar aqui atrás para mostrar a vocês. Dá para assistir bem legal. Não está mais travando. Vai também da sua internet. O conteúdo aqui, se não me engano, está em HD. A internet não é lá essas coisas. Não está mais travando. Dá para assistir tranquilaço. Então a ideia já sabe. Põe um carregador. Jogar, galera. Até dá. Mas você vai ter que se acostumar. Com o movimento. É quase, né? Em tempo real. Eles aqui embaixo. E eles ali em cima. Vixe. Mas também tem uma porrada de coisa aberta aqui. Na TV Box. Pode ser isso também, né? O motivo dos travamentos. Pode ser a queda na internet. Não sei. Qual são os motivos? É uma solução bem simples e prática. Mas dá para aproveitar de alguns modos. Como a gente viu aqui como exemplo. A parte de multimídia dá para aproveitar mais. A parte de jogos realmente tem um delay. Um atraso de um segundo significa um golpe final, um gol, né? Dependendo do jogo que você... Uma curva fatal, né? Dependendo do jogo que você esteja aproveitando. Mas multimídia dá para aproveitar muito bem. Com uma internet mais rápida, melhor, mais estável. De preferência, a cabo na sua Box. Você consegue uma melhor experiência. Outras dicas de espelhamento de telefone com a sua Box. Tanto em Android, em iPhone. Tem como a gente fazer tudo aqui no canal. Links disponíveis nos cards ou na descrição. Ou nas suas telas finais que vocês já podem estar vendo aí. Valeu? Deixa o like. Se inscreve. Até a próxima. E tchau.